Bom, estamos começando o primeiro podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Fizesp Debate. A ideia é poder semanalmente apresentar para vocês algum tema relevante, algum tema importante dentro da comunidade judaica, ou de valores judaicos, ou de Israel, para a gente poder debater junto com você, que está nos assistindo a partir deste momento. E nada melhor do que o primeiro podcast da Federação, nós entrevistarmos o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Marcos Knobel, que assumiu em janeiro a Federação. Nós estamos aí com sete, oito meses de mandato e está na sua primeira experiência como presidente de uma entidade judaica. Marcos, legal ter você aqui nesse primeiro podcast da Federação. Primeiro, conta um pouco para o nosso público como surgiu o Marcos na comunidade judaica, seu envolvimento com a comunidade judaica. Bom, primeiramente, obrigado, Ricardo. É uma honra estar aqui na minha casa, para a gente bater um papo. Sabe que é difícil eu tentar pegar onde surgiu o Marcos na comunidade judaica? Eu nasci na comunidade judaica. Sempre estudei em escola judaica, desde o meu maternal. Meu clube sempre foi hebraica. Então, quer dizer, sempre a minha relação, eu sempre estive dentro da comunidade judaica. Talvez, quando eu estava na escola no Bialik, eu não participei de nenhum movimento juvenil. Mas, com o tempo, frequentando mais hebraica, conhecendo pessoas novas, você vai vivendo essa comunidade. E quando eu entrei no Hospital Albert Einstein, depois que eu me formei, eu pude já atuar profissionalmente dentro do hospital, o Einstein tem um espírito filantrópico muito bom. E com isso, você vai, aos poucos também, entrando nessa parte mais da comunidade. E eu acho que, a partir daí, o Einstein me deu o privilégio de viajar com vocês para Israel, na Sefa Barat de 2019. E, com isso, você começa a entrar cada vez mais dentro do coração da comunidade. Conhecer aspectos políticos de Israel, aspectos políticos dentro da nossa comunidade, o que a nossa comunidade precisa ou não. E eu posso dizer, sim, que é maravilhoso trabalhar pela comunidade. Hoje, cansa, mas é um cansaço que te faz você se sentir bem. Você fazer um trabalho comunitário, você ver, você ajudando a nossa comunidade, a nossa sociedade, faz bem para o nosso coração. Então, é a partir daí que começou a surgir e eu espero que eu continue dentro da vida comunitária por muitos e muitos anos. Eu sei que você veio para a Sefa, mas a estrela naquele momento era a Lara, tua esposa, que já era extremamente atuante. Talvez a Lara... Eu posso dizer que a Lara teve uma trajetória muito parecida com a minha. Talvez a Lara veio de uma família mais tradicional que a minha. Ela participou de movimentos juvenis. E ela entrou nessa vida comunitária, nessa vida filantrópica, antes do que eu. Porque ela começou na diretoria da divisão feminina do Fundo Comunitário, que culminou na indicação dela de ser a presidente da divisão feminina. E com isso, eu que estou sempre junto com ela, você mergulha junto também com ela. E talvez esse daqui pode ter sido a gota d'água para eu ter me envolvido cada vez mais na comunidade. E, obviamente, você vem de uma escola, do Albert Einstein, Cláudio Lothenberg, Sidney Kleiner. Pessoas que estão envolvidas na vida comunitária até a cabeça. Então, ter esses professores no dia a dia te ajuda muito. E não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu posso até citar muitos outros médicos, mas eu acho que o Sidney e o Cláudio, por estarem na cabeça do nosso hospital, participaram muito. E vão passando para toda a comunidade médica judaica, dentro do hospital, esse espírito comunitário. Eu não tenho a menor dúvida. Eu até brinco com o Cláudio, que eu tenho um professor dentro do Einstein. E o Cláudio realmente é um professor para todos nós. É uma pessoa extremamente bem articulada e é um líder. Talvez eu considere o Cláudio um dos maiores líderes que a comunidade judaica teve. aqui em São Paulo. Muita gente, quando é convidada a participar da vida comunitária, vem que, ah, não tenho tempo. Você é um cardiologista, ou seja, não é que você tem uma empresa que você terceiriza para os seus funcionários. O teu trabalho é você que faz. Você pode ter 10 secretárias, mas quem tem que atender o paciente é você. Qual é a lição? Como se divide esse teu tempo entre a medicina e o trabalho comunitário? É difícil, né? Mas assim, se você gosta do que você faz, você vai arranjar tempo. Hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho meu tempo dividido entre Albert Einstein, atividade profissional médica, meu consultório, meus pacientes. Albert Einstein, hospital como vice-presidente. e agora a federação, além de pai e marido, né? Que em casa eu tenho, quando eu chego lá, eu tenho essa função, né? Essa função divina de ser pai e marido. Mas a gente sempre arranja tempo. E, cara, você sabe muito bem, a gente está conversando praticamente... Todos os dias a gente se conversa e não existe hora. De repente, eu estou lá no meio de uma agitação. Acontece algo na comunidade que nós precisamos nos mobilizar para decidir e tomar uma posição, aquela hora a gente vai ter que conversar. Entendeu? E a gente consegue. Entendeu? Estamos aqui também, depois de um dia de trabalho, vamos fazer e quando eu sair daqui, eu tenho mais coisa para fazer agora relacionada ao hospital. Então é isso. Eu acho que é dinâmico. Se eu não tivesse muitas coisas para fazer, eu acho que eu não faria com tanto coração que eu faço atividade aqui da federação. Quando o Luiz te aventou a possibilidade, Luiz Kigner, o ex-presidente da Federação Israelita, de você ser o presidente, quais foram os medos que te passaram na cabeça no primeiro momento? ou você achou que ele está delirando? Não é possível? Primeiro, eu entro para um ouvido e saí pelo outro. É uma coisa muito fora da minha realidade. Mas o Luiz me falou uma coisa interessante que eu fiquei guardando. Talvez eu era uma pessoa, assim como ele, que conversava com todos os lados da comunidade. E realmente eu me considero isso daí. Sou uma pessoa de cabeça aberta, sou uma pessoa que tem um vínculo com a religião, um vínculo mais tradicional com a religião, mas eu converso com todos os lados, esquerda, direita, reformistas, ortodoxos. Então talvez foi isso que o Luiz viu em mim em que ele poderia aventar a possibilidade de eu ser o futuro presidente da federação. Mas confesso que quando ele me falou inicialmente, falei assim, isso não existe, está totalmente fora do contexto. Mas com o tempo, a ideia foi se amadurecendo e o suporte que ele e você me deram para poder aceitar esse desafio foi muito importante. Eu sempre falo assim que se vocês dois não tivessem confiado tanto em mim para ser o presidente da federação, eu não teria aceitado. Entendeu? Se fosse uma indicação de fora. Olha, Marcos, vai lá, fala com o Luiz, vê se você pode ser o presidente. Não, eu não aceitaria. Mas assim, vocês dois, confiando em mim, essa missão para mim foi fundamental. E os medos? Quais são os seus maiores medos? Ou você não tem esse medo de algo que talvez você não domine dentro do trabalho comunitário? A gente sempre tem um pouco de ansiedade do que pode vir pela frente. Agora, medo eu não vou dizer que é medo. Veja, na minha profissão também, durante esses 30 anos que eu atuo como médico, eu posso dizer que eu tive um dia medo de atuar. Que foi durante a pandemia, quando num domingo, quatro médicos, dois morreram e dois foram entubados, médicos conhecidos, secundário ao Covid. Naquele domingo, nós fizemos reuniões à noite com os médicos e eu tive medo, entre aspas, medo de ir para o hospital segunda-feira, pensando na minha família, pensando no que poderia acontecer. Então, o medo é muito raro para a gente. Então, existe aquela ansiedade do desconhecido. Mas, de novo, eu acho que eu fui muito bem amparado pela nossa diretoria, certo? Nós temos uma diretoria muito eclética aqui, que atua em diversas áreas da nossa comunidade. E, aos poucos, você vai começando a dominar, conhecendo as pessoas, vendo que você tem o apoio da comunidade. Isso é muito importante. Você ter o apoio da comunidade para poder atuar bem é fundamental e te faz perder qualquer tipo de medo ou ansiedade para o futuro próximo. Você assumiu num ano bastante atípico, ano de eleição no Brasil, ano de polarização política, ano de divisão, talvez, na comunidade. Como você enxerga esse momento político e como isso reflete, na tua opinião, dentro da comunidade? Olha, esse aspecto da comunidade a gente já conhece. Todo mundo sabe, desde a época da eleição do Bolsonaro, que surgiu aquele grupo judeus contra Bolsonaro, judeus pró-Bolsonaro, judeus a favor de Lula. Então, a gente já sabia que esse processo eleitoral vai mostrar para a sociedade também o que é a nossa comunidade, que é o retrato da sociedade. Então, a gente sabe que vai ter essa polarização, vão ter brigas, ou seja, um falar, o outro vai falar B. Se você vai falar uma coisa em prol de um candidato, vão te... os eleitores, os outros candidatos vão te atacar. Então, a gente sabe o que é e a gente tem que mostrar a nossa posição não como pessoas físicas, como comunidade no geral. Então, a partir desse momento, eu, Marcos, falo pela Fizesp. Você também, Ricardo, fala pela Fizesp. E nós sabemos que, falando pela nossa comunidade, nós temos que ser e somos imparciais. Nós não temos candidato, nós estamos favorecendo o processo eleitoral, a democracia. E, independente de quem for eleito, terá o nosso apoio, caso sejamos respeitados por esse partido também que seja eleito. Então, eu acho que é basicamente isso daí. Momentos tensos pela frente vão vir, assim como também ano que vem. Essa é a dinâmica comunitária. A nova realidade. A nova realidade. E cabe a nós sermos os mediadores disso daí. Você acha que tem fronteira, Marcos? Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu na França. Na França, eles não quiseram receber uma candidata a presidente da República porque ela ultrapassava a fronteira que a comunidade julgava naquele momento ser uma fronteira democrática, enfim. Era uma candidata que era contra os valores de outras minorias, etc. Até onde vai, na sua opinião, essas fronteiras? Elas são móveis, obviamente, mas até onde a gente tem que atuar? Veja, a gente tem casos claros aqui. Nós temos alguns partidos, os chamados partidos nanicos, que são extremamente antissemitas. e tem alguns aspectos assim, com antissemita declarado, nós não vamos conversar. Por que eu vou ganhar conversando com antissemita sentar numa mesa numa pessoa que nos odeia? Entendeu? Agora, todos os partidos, eles podem ter suas visões e cabe a nós conversar com eles. Infelizmente, um grupo pode não aceitar que se converse com determinados candidatos, mas essa é a nossa missão. nós temos que abrir as portas da comunidade e se esse grupo, um grupo determinado, fala algo contra nós, vamos tentar mediar. A gente sabe que nem tudo é o embate. Muitas vezes, a conversa, mediar, você explicar a situação, você consegue construir pontes, como se fala, juntar as pessoas e evitar esse embate que pode ser prejudicial para a nossa comunidade no futuro. Outro tema que eu acho que é fundamental dentro da federação e a gente dispende um tempo importante é o tema da educação, educação judaica. Eu acho que esse projeto do Fundo de Bolsas talvez é o maior projeto filantrópico já criado na comunidade com apoio total aqui da federação. como fazer como fazer na tua opinião para a gente aumentar o número de alunos nas escolas judaicas porque nós temos um terço aproximadamente dos alunos em idade escolar que estão na escola judaica dois terços não por vários motivos não vem aqui ao caso mas são vários motivos como fazer para tentar incutir na cabeça desses pais a importância de se fortalecer a nossa educação? Eu acho que isso é muito importante veja primeiro realmente o que você falou é verdade o projeto Fundo de Bolsas é emocionante quando você vê uma comunidade toda se mobilizando para não deixar uma criança sequer uma criança sem um estudo judaico de excelência então é fundamental primeiro nós abrirmos as portas para todos poderem estudar na escola judaica e a gente tem que dar o suporte para as escolas também serem escolas de nível a gente precisa mostrar para a nossa comunidade que além de ser importante a continuidade do ensino judaico você saber que a escola está oferecendo uma educação de nível em todos os aspectos não só a educação em hebraico mas também na língua portuguesa a língua inglesa hoje em dia nas escolas bilíngues então acho que é fundamental isso daí nós darmos o suporte nós temos um grupo do Vada Rinur coordenado pelo Jax professor o Ari Plonski que dá esse suporte para as escolas e se depender da gente a gente vai dar esse suporte para mostrar para toda a comunidade o nível que as nossas escolas têm eu acho fundamental porque se a gente não tem eu vi uma frase no jantar do fundo de bolsas dita pelo amigo comum nosso cereja Márcio Luflas que se você vai numa comunidade você vê um cemitério você fala essa comunidade essa cidade teve uma comunidade você vê uma sinagoga você fala essa comunidade essa cidade desculpa tem uma comunidade agora você vê uma escola você fala essa cidade tem uma comunidade que tem futuro então é fundamental essa questão da educação judaica outro tema que a gente conversa muito na rua judaica é quando vem de fora alguma informação de que todo judeu é rico isso vem dos protocolos dos sábios de Sião e outras fontes antissemitas de que todo judeu é rico e a gente sabe o trabalho que as entidades de assistência social fazem na comunidade de uma forma brilhante teve até uma propaganda uma campanha da Unibis lá atrás que você não encontra um judeu na favela porque a Unibis encontra antes que você e ele tira o judeu da favela assim como o Teniada enfim você tem o Sião o lar das crianças da CIP muitas entidades a comunidade judaica é reconhecida publicamente por esse trabalho de assistência social como você vê esse trabalho principalmente na época da pandemia onde mais pessoas tiveram que recorrer a esse trabalho a uma ajuda porque foi um momento muito difícil ainda é um momento muito difícil como você enxerga esse trabalho que as nossas entidades fazem? veja Ricardo olha que interessante a gente carrega alguns pilares então a gente estava falando agora do ensino o Rinur que é um pilar o pilar do nosso judaísmo que é muito importante isso mostra o quão é importante para uma família judaica ter o ensino e o outro pilar é a Tzedakah quer dizer a gente pode estar bem você pode ter uma parte financeira muito boa mas a gente se preocupa é uma comunidade que se preocupa com o próximo então talvez é por isso que o judeu não está na favela porque nós damos o suporte para as nossas entidades cuidar de todos e lembre-se que não são todos só da nossa comunidade a gente quer fazer a Tzedakah para toda a sociedade a gente quer retribuir o carinho que a nossa comunidade foi recebida aqui no Brasil vide também o projeto ESRAR vide o projeto ESRAR depois a gente pode até falar um pouco desse projeto em que a nossa comunidade a federação via comunidade ou a comunidade via federação leva todo o suporte para comunidades que estão numa situação muito ruim pós alguma catástrofe que possa ter acontecido então esse é o espírito a Tzedakah a Tzedakah é fundamental e é uma coisa que a comunidade judaica traz para toda a sociedade que é bonito ver até na campanha do fundo de bolsas que também a Tzedakah as nossas crianças ajudando dando a sua semanada a sua mesada foi isso que eu falei a campanha fundo de bolsas ela traz o valor financeiro ou seja ela dá o suporte financeiro para todos estudarem mas o que está por trás disso daí quer dizer crianças adultos idosos participando ou seja você a Tzedakah não precisa ser em forma de dinheiro nossa você doar o seu tempo doar o seu suor para poder ajudar o outro é a coisa mais bonita que existe e a partir daí você pega uma criança de oito anos de repente pega e liga para um adulto podemos ajudar a dar educação para uma criança quer dizer ajudando a trazer uma Tzedakah isso é fundamental e eu volto a dizer é por aí que a gente começa a desenvolver os nossos futuros líderes da nossa comunidade sem dúvida eu acho uma das coisas mais bonitas da comunidade é ver as crianças aprendendo desde mas tem a idade a doar ou a ser um instrumento uma ferramenta para essa doação e eu falo Ricardo sabe uma coisa que dá prazer da gente trabalhar é que a nossa comunidade é maravilhosa nossa comunidade tem isso tem essa questão um ajudando o outro todos ajudando o Brasil a ser um país mais próspero isso que é muito bonito na nossa comunidade Marcos uma outra coisa que vem eu sei que o Luiz começou mas enfim você vem dando uma força importante dentro da federação é o tema da inclusão então nós temos aí algumas alguns grupos como por exemplo de pessoas com necessidades especiais ou grupo LGBTQIA+, enfim que a federação tem dado um olhar é polêmico talvez tratar esse tema principalmente do LGBTQIA+, mas enfim é um grupo que existe dentro da comunidade judaica e o nosso papel não é levantar a bandeira ou sair defendendo a causa mas sim poder abrigar poder acolher e poder fazer com que eles sejam membros total da nossa comunidade como você encara esse tipo de tema eu sei que como médico você tem uma visão já mais humanista em relação a isso mas você sente algum algum anteparo algum obstáculo nesses temas específicos você sentiu isso na tua vida pessoal veja olha que interessante nós fazemos de tudo para que nós não tenhamos nenhuma ou seja amenizar a dor de uma pessoa que está numa condição financeira péssima ou seja antes dessa pessoa chegar na favela a gente traz da comida da moradia para essa pessoa a gente faz de tudo para que uma criança tenha um estudo judaico de excelência agora o nosso objetivo como diretores como líderes da comunidade é não deixar nenhum judeu deixar de pertencer à comunidade esse sentimento é fundamental o judeu pertencer à comunidade então existe grupos LGBTQIA+, que às vezes são marginalizados dentro da sociedade não precisamos falar da comunidade são marginalizados dentro da sociedade quiçá ainda na nossa comunidade pessoas com deficiência que também por causa da deficiência por falta de acesso também se auto se isolam da comunidade os idosos será que os idosos eles não têm o acesso também a participar de projetos dentro da comunidade então essa a inclusão que a federação faz para essas pessoas é fundamental controverso sim nós sabemos que é controverso tem pessoas que vão falar contra não vocês não podem levantar essa bandeira mas enquanto tiver um judeu dentro da nossa comunidade que não se sinta pertencente à comunidade nós temos que fazer alguma coisa nós temos que reinseri-lo dentro da comunidade e existem maneiras para se fazer isso daí eu acho que é aí que entra a questão dos grupos do Rinene do LGBTQIA+, né o Haverim grupos dos idosos até o 120 então acho que é fundamental esse trabalho também que a federação faz o tema assim você coordenou na federação o comitê covid uma coisa inesperada para toda a humanidade de repente passar por uma pandemia que eu acho que o mundo nunca passou deste tamanho onde o mundo se fechou e obviamente as pessoas mais idosas e você tocou nesse tema agora se sentiram ainda piores por não dominarem a tecnologia né porque houve uma explosão de reuniões e eventos por zoom por vários tipos e os idosos acabaram ficando perdidos né eles não puderam ver seus filhos seus netos e tampouco agir ou interagir via tecnologia você atende idosos também no teu consultório como você sentiu isso quer dizer você ouviu relatos em primeira pessoa e de que forma você acha que o nosso trabalho da federação pode ajudar a inserir novamente essas pessoas no seio comunitário depois de uma provável depressão que elas passaram olha infelizmente para todos nós né mas talvez para os idosos a pandemia foi péssima foi muito ruim porque além de isolá-los elas não poderiam ter contato com netos com seus filhos sabe ficaram em casa deixaram às vezes de se tratar então foi muito ruim infelizmente eu já vi de muita gente que foram dois anos perdidos na vida quando você pega uma criança dois anos perdidos é muito ruim mas o idoso talvez que já está chegando no fim da sua vida perder dois anos eu não digo foi perder mas ouvir deles que perderam dois anos foi muito ruim é muito doloroso para todos nós ouvirmos e cabe a nós agora tentar trazer eles de volta dar esse suporte orientar quando é o momento de voltar quer dizer já foi o momento de voltar mas talvez foi esse o papel do nosso comitê covid né alertar a todos que era o momento de isolamento para preservar a coisa mais importante nossa que é a vida independente de ter que passar por momentos de depressão mas nós sabíamos que o mais importante naquele momento era preservar a vida e depois também a maneira segura de se voltar quer dizer seria muito fácil para a gente falar assim olha chegou Yom Kippur mas infelizmente nós estamos na pandemia cada um fica na sua casa reza quer dizer e a fé e a pessoa que é muito e para a pessoa que é muito importante estar numa sinagoga junto então quer dizer o comitê covid foi fundamental a gente era prazeroso a gente poder ver as pessoas ouvindo o que nós tínhamos para passar para que todos pudessem voltar a sua rotina com a maior segurança possível sinagogas serviços religiosos marrané quer dizer as escolas então tudo isso daí foi muito importante acho que o comitê covid teve um papel fundamental dentro da comunidade eu não tenho dúvida disso e o interessante é que as entidades seguiram as orientações nós montamos esse comitê covid capitaneado por você mas colocamos por exemplo na época um médico que a gente queria um infectologista e nós convidamos essa pessoa maravilhosa que é o Jean Gore a gente tem membro da comunidade enfim colega de bom retiro de renascença e de repente no meio do caminho ele virou secretário da saúde do estado de São Paulo eu até brinco com ele eu falo assim que talvez ele ter participado do comitê covid foi o principal fator que levou ele para ser secretário da saúde mas e você veja que interessante como é uma pessoa que fez o bem para a nossa comunidade também mesmo ele como secretário da saúde como médico ele se dedicou de corpo e alma para o nosso comitê covid eu me lembro quando ele foi escolhido a gente falou olha Jean fica à vontade ele falou em primeiro lugar a minha comunidade foi sensacional e não nos abandonou um segundo sequer e participou de todas as reuniões eu sempre falo Jean uma pessoa como ela é um orgulho para a nossa comunidade é um orgulho é um orgulho Marcos cada presidente coloca o seu o seu o seu ponto e coloca a sua cara na federação então nós tivemos já presidentes empresários já tivemos presidentes advogados talvez você é o segundo médico o doutor José Knopelich foi presidente da federação lá atrás não era atuante ainda e você vem trazendo algumas ideias de montar alguns comitês ligados à área da saúde quais são os teus planos nessa área? Bom, primeiro que até pensei assim olha se Deus quiser acaba essa pandemia a gente troca esse nome comitê covid depois eu coloco comitê saúde e tem uns aspectos que são muito interessantes não só ligados única e exclusivamente à parte saúde mas que tem uma conotação importante principalmente da parte mental então muitas pessoas da comunidade já vieram falar chegar pra gente e falar às vezes de comportamento dos jovens comportamento às vezes agressivo o abuso de álcool cigarro inclusive drogas ilícitas também então isso é muito importante veja eu sempre falo a comunidade judaica é um espelho da sociedade e nós não estamos isentos de ter esses problemas hoje em dia o álcool e drogas é muito problemático além disso nós temos também distúrbios comportamentais dentro das nossas escolas em que a gente precisa dar esse suporte nem toda escola tem toda a infraestrutura necessária com psicólogos enfermeiros e que possam dar esse suporte e seguimento para essas crianças muitas escolas não tem e cabe a nós congregar todas as entidades que querem ajudar a poder tratar essas crianças quer seja por educação orientação quer seja por tratamento mesmo quer seja também por um suporte psicológico então isso é muito importante um dos projetos que nós estamos tentando não estamos inventando nós sabemos que já tem esse projeto mas você juntar escolas que tem que querem orientar crianças entidades que já estejam abraçando essas crianças com a parte psicológica tentar oferecer tratamento psiquiátrico para quem não pode então isso é muito importante é isso que a gente vai tentar fazer infelizmente a gente acompanha não na comunidade mas no geral o número de suicídios vem crescendo nós temos hoje várias escolas de renome na cidade de São Paulo escolas não judaicas onde aconteceram casos de suicídio e isso assusta porque é uma doença silenciosa a depressão às vezes é uma doença silenciosa quando você não tem informação você não vê o teu filho ou teu irmão ou quem quer que seja e de repente ele comete esse assunto então eu acho que é um tema fundamental a gente tratar a gente não quer que chegue a esse ponto exato exato e você mesmo me citou quer dizer há exemplos de festas de casamento bar mitzvah que batem tanto no bar mitzvah no noivo que já teve caso de hospitalização no meio da festa no meio da festa então eu acho que o tema da questão da saúde mental ela é primordial ela é fundamental antes de que haja uma explosão dentro da comunidade também de casos com certeza e para isso você trouxe uma médica especialista nisso que é a Ilana Rosenheck que vai coordenar agora uma comissão junto com o Rabino Pasternak que também já faz esse trabalho com as escolas judaicas você vê que isso que é interessante isso talvez é um projeto comunitário porque muitas partes da comunidade já fazem esse trabalho por isso que eu falei assim nós não estamos inventando a roda nesse caso mas talvez nós vamos facilitar nós vamos congregar todos porque talvez duas três entidades já estão fazendo a mesma coisa então se a gente conseguir juntar a gente consegue ficar mais forte entendeu o protagonismo será de todos para o bem das nossas crianças sabe quando eu comecei a atuar na federação como voluntário lá atrás ainda tinha cabelos mais loiros agora eles já estão brancos o tema sempre foi onde estão nossos jovens e eu representava a juventude na época e a gente tinha aquele discurso inflamado que os jovens não estão porque não tem espaço etc mas continua sendo uma pergunta o que fazer para atrair o jovem porque hoje a nossa concorrência é muito maior isso aqui é uma concorrência televisão é uma concorrência os prédios hoje em dia todo prédio tem sua piscina acabou tira desvia a hebraica quer dizer você mora por exemplo em Perdizes e Genópolis que é perto da hebraica não é longe são 5km mas você tem toda essa infraestrutura no seu bairro e as vezes a hebraica se torna longe disso daí você deixa de ir em um clube no maior clube judaico do mundo e poder estar junto e conhecer outras pessoas esse é o grande problema eu digo até movimento juvenil porque tem enfim como a gente fala para uma população maior você tem gente que não tem essa estrutura nos seus prédios mas não quer ter essa responsabilidade de fazer parte formal de algo que é muito chato porque o discurso é muito ruim e a gente sabe que em cada geração isso vai mudando e a gente vai ficando distante você tem filhos de adolescentes para adultos eu também tenho um filho de 21 a gente vê que é uma distância muito maior do que nossa para os nossos pais porque hoje eles falam uma linguagem que a gente não entende a linguagem deles como você enxerga esse tema como avançar nessa juventude você tem quatro em casa você deve ter um laboratório lá que você escuta como fazer com que essas eles se preocupem com a nossa comunidade da mesma forma que nós por isso que eu falo às vezes que situações como essa do fundo de bolsas outros projetos você consegue engajar o jovem na comunidade é muito difícil a gente deixar se a gente não fizer nada para os jovens agora eles vão ficar com o celular mesmo nunca vou me esquecer uma vez uma cena de um bar mitzvah um grupo enorme de jovens todos sentados uns do lado do outro todos com o celular quer dizer eles se conversam pelo celular não existe mais daquela conversa eu lembro que eu quando eu era tinha uns 10 11 anos eu jogava futebol com caixinha de fósforo e amava aquilo era o máximo tampinha tampinha tampa de garfo quer dizer a gente não tinha isso aí na nossa época você quer ver televisão tá bom cultura tupi globo manchete recorde bandeirantes e gazeta acabou se não tivesse um programa bom você não ia ver hoje em dia você tem 500 canais você coloca no youtube coloca no spotify quer dizer tudo mudou mudou e na tua época quando você estudava de manhã à tarde no máximo você ia na casa de um amigo jogar bola no máximo jogar bola ou correr hoje em dia as pessoas não se frequentam e se se frequentam é pra ficar no joguinho uma vez eu fui na casa de um amigo meu pra estrear o telejogo dele opa que ele ficava assim com o pontinho lá tinham 3 jogos era futebol tênis e paredão isso era paredão é é uma questão difícil eu sei que a gente vem buscando através de pesquisas e agora a ideia é contratar uma pesquisa profissional pra entender o que atrairia o jovem eu sei que o ELF por exemplo é um tema que atrai as mulheres as meninas jovens nós estamos falando a linguagem delas que é a questão da violência doméstica que é a questão da defesa da mulher do empoderamento feminino que eu acho que tomou uma proporção muito grande na federação com a condução brilhante da Miriam Wasserman e na comunidade como modo geral hoje a gente escuta com orgulho o trabalho que é feito no ELF certeza mas isso que você falou é importantíssimo talvez mas precisa de pesquisa as vezes a gente vai encontrar um detalhe que possa falar qual é uma demanda dos jovens pra nossa comunidade então isso é importante não só dos jovens do adulto também será que quantos somos dentro da comunidade se somos 60 mil porque só um terço vão nas sinagogas nas grandes festas aonde estão esses dois terços quer dizer eles não tem acesso não tem interesse o que que tá acontecendo com isso aí ser judeu é caro depende 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 do caro que você chama assim um caro financeiro financeiro porque muitos não podem não conseguem ser judeus porque o cara mora na periferia provavelmente ele não tem condição de morar nos bairros mais centrais estudar numa escola judaica só se ele conseguir uma bolsa as vezes as pessoas não querem pedir uma bolsa porque uma escola de bairro é mais barato ser sócio de hebraica custa ir pra uma sinagoga nas grandes festas custa então talvez esse não é um ponto que atrai menos as pessoas eu vou te falar uma coisa aí Ricardo eu acho talvez nesse ponto que você falou ser judeu é mais barato do que não ser judeu porque veja bem o que nós fazemos para as pessoas que não tem condição muitas pessoas bolsa de estudo bolsa às vezes integral numa escola de alto nível uma mesma escola em que um empresário bota seus filhos de repente a pessoa que não tem nenhuma condição vai conseguir botar seu filho através da bolsa se a pessoa não tem comida nenhuma nós temos uma entidade que oferece uma refeição para essas pessoas se a pessoa não tem possibilidade de fazer remédios remédios um trabalho manual nós temos entidades que convocam essas pessoas para fazer um trabalho manual interar fazer essa interação então eu posso dizer assim não é caro não é caro porque volto a dizer é uma comunidade maravilhosa que se preocupa com todos aqui dentro entendeu então é óbvio você fala assim não eu quero comer comida kasher que é uma comida que tem que ter que é um pouco mais cara aí tudo bem nesse aspecto também tem entidades que doam né e também tem entidades que doam eu digo assim volto a falar a comunidade é muito boa nossa comunidade é maravilhosa ela se preocupa com os que não tem eu às vezes ouço na rua judaica porque a gente fica muito restrito as entidades mas é interessante ouvir na rua judaica que o cara não pode ir na hebraica porque ele não tem condição financeira agora sabemos que a hebraica faz questão que mesmo que a pessoa que não tenha condição financeira faça um acordo e seja sócio da hebraica com certeza enfim é o que você falou a comunidade ajuda a pessoa também tem que ter um pouco de boa vontade e disponibilidade de buscar essa contribuição essa ajuda que a comunidade judaica pode dar que eu acho que o que é mais importante na comunidade que é a nossa fé a nossa nosso sentido de comunidade isso é de graça com certeza você vê mesmo entidades que são que são ricas entre aspas vamos pegar o exemplo do Einstein o Einstein ele mantém quase mil pessoas que sem condições a parte de saúde delas então quer dizer isso que é muito importante para a gente caminhando já para a nossa finalização depois a gente pode fazer outros bate-papos aqui que eu acho que é sempre bastante rico você acha que falta diversidade na liderança comunitária? eu acho que a gente está progredindo cada vez mais se a gente for analisar a nossa diretoria nossa diretoria a gente fez questão eu chamei com o apoio o teu do Luiz uma mulher para ser vice-presidente a nossa presidente do conselho da federação a Denise Antão uma mulher também presidente da Unibis quer dizer isso é muito importante você vê diversas entidades comunitárias já com mulheres no seu conselho jovens no seu conselho então eu acho que pessoas de direita de esquerda pessoas de direita de esquerda quer dizer volto a dizer nós somos um retrato da sociedade e eu acho que nós estamos caminhando cada vez mais por ser uma comunidade muito diversa com essa diversidade então eu acho que nós estamos no caminho certo Marcos obrigado só vou te comentar uma coisa que eu acho interessante eu vi tua entrevista antes de você assumir com o Ronaldo Gomlewski você foi bem você está muito melhor você está evoluindo muito rápido eu acho que talvez é a convivência com o meu diretor executivo aqui da federação que está me deixando assim não, não, não essa é a tua capacidade está muito melhor a coisa está fluindo muito bem vamos fazer essa entrevista no meu quarto ano vamos ver como vai estar pelo menos alguns cabelos mais brevos bom que ele já falou em sucessão que ele vai continuar daqui dois já falou tem jeito bom pessoal muito obrigado eu quero agradecer o Jairo Roizen que é o nosso faz tudo aqui para que o podcast vai para o ar esse é o podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo o Fizesp Debate nós vamos nos encontrar muito ainda por aí muito obrigado Marcos obrigado a você gente Tchau Legenda Adriana Zanotto